O que é o Cão Lega? Inicialmente o projeto já existia, o Cão Lega. Começou em 2014, onde começamos a trabalhar a questão do respeito com o próximo, cuidado com o meio ambiente e respeito não só aos animais, aos cães, mas aos animais em gerais. Gato, passarinho e outros. A partir daí a gente começou a perceber que havia ainda algo que poderia ser complementado, que era a questão do trabalho com os estudantes com necessidades especiais. Eles tinham um olhar diferenciado aqui, que não era o mesmo olhar que os estudantes tinham com a Júlia e Júlia. Então, diante disso, eu junto com a professora do Cimeire, a gente sentou e decidiu criar um projeto. A professora tem especialização na área da educação especial, de como que a gente poderia inserir esse trabalho também com os alunos especiais. Então, começamos, como já tínhamos uma equipe do projeto, um grupo de estudantes que participavam ativamente do projeto e trabalhavam com os demais, a gente começou a criar atividades onde eles pudessem ver que do mesmo jeito que existiam seres humanos com deficiência, também existiam animais. E, diante disso, eles não tinham esse conhecimento e começaram a perceber que as mesmas necessidades que os seres humanos possuem, os animais também possuem. E como aqui havia muito bullying com as crianças que tinham as necessidades especiais, isso começou a ser quebrado. Eles começaram a ter respeito, cuidado, de chegar se acontecesse alguma coisa e chamar os professores e dizer estão abusando com o fulano, professora, alguém mexeu com o Júlio ou com o Júlia. Então, eu sempre quis mostrar a eles que o respeito estava em primeiro lugar, o respeito e o cuidado. A gente tem um estudante aqui na escola que é cadeirante e, logo quando ele chegou, ele não se comunicava, não interagia com os colegas. Ele tinha muitas dificuldades. Além da dificuldade de interação, ele tinha a dificuldade de locomoção, dentre outros. Ele era muito violento e isso perturbava todos. Hoje, os colegas não queriam estar perto dele, porque achavam que estando perto ele ia ser violento. Então, diante disso, hoje ele participa do projeto, ele é um aluno que a gente não sabia, mas ele andava, ele estava na cadeira de roda, mas ele se locomovia. Então, ele não tinha um incentivo a mais e começamos a trabalhar esse incentivo. Hoje, ele levanta da cadeira para colocar a ração de Júlia e Júlio. Ele levanta da cadeira para trocar água, ele fica cobrando da gente o dia do banho, ele faz questão de participar, de dar o banho. E, diante das pesquisas que a gente vem fazendo, a gente viu que, à medida que eles dão o banho no cachorro, eles já trabalham parte da coordenação, ele dialoga mais com os colegas, ele não é mais violento. Ele é um menino que faz questão de participar, ele se doa ao projeto. A gente nem falava com os alunos com deficiência influenciada. E, hoje em dia, a gente conversa com eles, brinca e eles interagem com a gente. No ano passado, eles ficavam lá, como o Duda falou, eles eram tipo uma pessoa que nem existia na escola. Hoje em dia, a gente brinca, a gente conversa com eles e eles gostam da gente também. Agora, eles têm muitos novos amigos. O que foi que você percebeu com isso? Eu percebi que, cada vez que a gente ficava junto deles, eles ficavam mais felizes do que o ano passado. O ano passado, eles eram mais fechados, e esse ano eles estão bem melhores. Eu acho que foi... o Cão Aga também ajudou muito. Depois que eles começaram a brincar com os cachorros, eles perceberam que, do mesmo jeito que eles podem brincar com os cachorros, eles podem brincar com a gente. Ele liga pra mim todos os dias, quando ele não vem pra escola, todas as horas, querendo saber como tá o projeto, preocupado, querendo saber como estão os animais. Quem está cuidando do banho, porque ele faz questão de estar à frente disso, ele gosta, ele hoje se sente valorizado. Ele se sente muito feliz pelo fato de eu dizer, eu ou o Meire dizer assim, levante da cadeira, vá passear com o Júlio. Ele põe a coleirinha, levanta da cadeira, dá uns passinhos e pronto, isso já motiva. Então, tira.